Que o Neymar é um grande craque no futebol não é novidade para ninguém e que o Rio Grande do Sul está precisando de ajuda no momento, também não. E o que isso tudo tem a ver? Tem a ver que o Neymar está mostrando ser um grande craque também fora de campo, ajudando ao Rio Grande do Sul, que está passando por esse momento tão delicado, né? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Léo e esse aqui é o Pé de Pânico, né? Nem gado, nem jumento, ele é um cavalo. E juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial sobre tudo que acontece no nosso dia a dia. Bom pessoal, sem mais delongas, né? Estou aqui no perfil do Neymar Júnior na rede social X, rede social do Elon Musk, onde ele conta com mais de 63 milhões de seguidores. E ele disse o seguinte aqui no perfil arroba Neymar Júnior, abre aspas, Momento delicado que o nosso Brasil está passando e ajudar nunca é demais. Independente da sua condição financeira, o que importará é o que você carrega no coração. Não gosto e não curto postar tudo que faço ou ajudo, porque quem faz, faz pelo coração e não por engajamento. Então este post é para incentivar ainda mais as pessoas a ajudarem. Desde já agradeço aos pilotos das minhas aeronaves e todas as pessoas envolvidas. Estou aqui de longe orando para que tudo volte ao normal. Meu pai, o Neymar Pai Real, está cuidando e dando todo o auxílio possível. Disse o Neymar, né? Que aí compartilhou aqui a imagem do avião dele lá, né? Com bastante suprimentos, tem água, tem materiais de higiene, enfim, muita coisa que o povo está precisando no momento aí, né? A equipe dele ali já ajudando. Enfim, um vídeo. Muito bacana, né? Bastante coisa que o povo precisa aí. Está tudo ali realmente já sendo enviado. Parabéns ao Neymar, que inclusive tem aí calado a boca dos críticos, né? Que falavam que ele não estava ajudando nada, coisa e tal. Mas o Neymar está sim, né? O Neymar Júnior está sim ajudando. Essa postagem já conta com mais de 4 milhões e 800 mil visualizações. Foi publicada em 7 de maio de 2024. Conta com 115 mil likes, inclusive o nosso, né? Pé de pano. O Neymar é um grande craque e eu gosto muito dele. Eu também, pé de pano. Eu também. Parabéns para o Neymar Júnior, que bate um bolão. É um craque dentro de campo e também fora dele, né? Fora das 4 linhas, também é um craque. E ao pessoal do Rio Grande do Sul, força Rio Grande do Sul, que Deus abençoe e que o problema de vocês possa rapidamente ser solucionado, né? O Brasil está orando por vocês. O Brasil está comovido com a situação e deseja que tudo melhore o mais rápido possível, né? Parabéns a quem tem ajudado aí. Muito obrigado, Neymar. Muito obrigado a todos que participam aí desta grande corrente de amor ao Rio Grande do Sul. Bom, pessoal, fiquei por aqui. Queria que você compartilhasse vídeo para as mais pessoas ficarem sabendo o que o Neymar está fazendo aí, né? Muita gente estava criticando ele, falando que não estava fazendo nada, coisa e tal. Ele estava ajudando aí mais de maneira, assim, discreta, né? Mas como ele disse aqui, né, agora está mostrando aí para poder também incentivar as pessoas. Parabéns, Neymar Júnior! Valeu!